E aí galera, meu nome é Maurício e vocês estão no Atormentado Nerd. Yeah! Vamos conversar aqui agora sobre o Planetas Macacos, de Pierre Boulle. A primeira coisa que eu vou falar é sobre essa edição da editora Aleph. Eu pensava que eu não ia gostar dessa edição, a edição é muito bonita. Eu devo parabenizar a Aleph, porque o que eu de cara pensava que eu não ia gostar, não gostei. Esse detalhe aqui arredondado, poxa, foi um achado. Este livro não possui orelha, mas não dá para sentir falta disso aqui. Essa ilustração muito legal, muito legal mesmo. Um cano de um macaco, bem idealizado isso aqui. Muito, 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 muito interessante. Essa cor vermelha. Aliás, livros com cor vermelha é algo assim de muito legal. É o engraçado que eu falo livros com cor vermelha, é muito legal. Minha cor predileta não é o vermelho, mas quando eu vejo livros com cores vermelhas, não sei porquê. Eu gosto. Quando eu peguei este livro para ler, eu já tinha assistido o filme. Já assisti o filme há muito tempo, já assisti a versão antiga. E eu fiquei imaginando, o que é que eu vou encontrar aqui? Quais são as diferenças que eu vou encontrar do livro para o filme? Foi isso que eu fiquei tentando pensar. Será que a adaptação cinematográfica seguiu a risca isso aqui? Não. Não seguiu. Gostei muito, gostei muito mesmo do filme quando assisti. Eu acho que é um dos finais mais impactantes de filmes que já foram produzidos. E o final é totalmente diferente. Mas, não ler este livro é simplesmente um pecado. Porque o que você tem de ação no filme e tem aquele final impactante, não traduz de maneira nenhuma o conteúdo literário desta obra. É simplesmente magnífico isso aqui. E é um livro que te deixa pensando em muitas coisas. Lhe deixa tendo reflexões sobre ética, sobre o futuro da humanidade, sobre tantas coisas, falando rapidinho o que conta este livro. Inicialmente, você vê um casal viajando pelo espaço. E nessa viagem, eles encontram uma garrafa flutuando. E eles pegam essa garrafa e nessa garrafa tem o relato do astronauta. Este astronauta é Ulysses. É Ulysses, peraí meu Deus. O nome é terrível. Ulysses, né Ulysses. Ulysses. É um repórter francês. Ulysses. O que é que aconteceu? Ulysses viaja com mais dois tripulantes numa viagem que vai levar dois anos do planeta Terra até um planeta desconhecido, bem distante, que tem a atmosfera bem parecida com a atmosfera da Terra. Eles deixam a nave dele em órbita do planeta e pousam com outro artefato. E eles levam até um macaquinho, um miquinho com eles. Todos, quando descem, com os trajes espaciais. Quando pousam, eles usam o macaquinho para descobrir que o planeta é respirável. Então, depois eles tiram a roupa e veem que tem um ambiente, atmosfera, parecida com a da Terra. E aí eles se deparam com figuras que são idênticas a humanos. E eles tentam esse contato e descobrem que esses humanos não falam. Só emitem sonhos. Depois de algum tempo, eles conseguem um contato maior com essas pessoas e descobrem da pior maneira possível que estes seres que se parecem com os humanos são caçados pelos macacos que vivem nesse planeta. E neste planeta são os macacos que têm habilidade intelectual e tecnológica. Então, são os macacos os inteligentes e os homens neste planeta são usados como cobaias em experimentos dos macacos. E Ulisse acaba sendo capturado. Quando ele é capturado, colocado em jaulas junto com os outros humanos deste planeta e os macacos começam a fazer experiências com esses humanos. Daí Ulisse tenta a comunicação com os macacos. E diferente do filme, no caso do filme, o protagonista que eu não lembro se era Ulisse no filme eu sei que ele fala inglês e os macacos do planeta dos macacos no filme também falam inglês. Então, a comunicação já é travada a partir do momento que ele começa a falar com os macacos. Já no livro, não. Ele, com a observação, a entender algumas das coisas. O nome dos macacos que estão ali. Aí ele descobre que uma cientista se chama Zira. E é com Zira que ele começa a travar esse conhecimento. Então, Zira acaba aprendendo com ele o francês enquanto ele aprende o dialeto dos macacos. Eles passam vários meses e com essas conversas e aprendizagem com Zira ele consegue mostrar para ela que ele é do planeta Terra de uma outra órbita, de um sistema solar, totalmente diferente do dela com essa comunicação ele acaba tendo umas regalias e aproveitando essas regalias ele começa a ver como a sociedade dos macacos age com os humanos. E é nesse ponto da história que você pode começar a ter reflexões a pensar no uso que nós, humanos, fazemos dos animais como cobaia para experimentos. Porque para ele, no caso, ele vendo os macacos utilizando os homens como experimentos ele fica revoltado com isso. Eu acho que às vezes nós nos achamos como seres pensantes que somos superiores a qualquer outro tipo de de vida. Talvez Pierre Boulle tenha sido muito inteligente em utilizar essa história do planeta dos macacos para se pensar será que nós seres humanos temos o direito de utilizar animais como cobaia para os nossos experimentos? Porque no livro nós vemos que a situação se inverte e se a gente for pensar se realmente algum dia o macaco começar a ter mais inteligência do que o homem houver essa mudança o homem passar a ser cobaia na mão dos macacos e aí isso é interessante de se pensar quando você está lendo o livro você também descobre que neste planeta onde Ulisse vai parar já existiu o ser humano como um ser pensante eles descobrem escavações que a vida humana há milhares de anos atrás neste planeta também eram os homens também eram os seres pensantes e aí será que algum dia a gente pode viver cair numa história dessa será que isso é tão ilógico e real impossível de acontecer se nós vemos que várias histórias de ficção científica nos dias atuais histórias antigas onde existiam robôs viagem à lua o submarino e outras invenções que hoje são realidade que hoje são possíveis será que que algum no futuro será que algum tempo isso pode se inverter será que os primatas podem tomar lugar do homem no mundo será que esse tipo de imagem como distópica realmente pode vir acontecer é coisas para se pensar o livro tem um final surpreendente também não igual a primeira filmagem aquela como eu já falei a imagem icônica da estátua da liberdade na praia quando eles andam mas também um final impactante a leitura é imprescindível eu acho que mais uma vez é provado que um um livro quando vai para o para as telas do cinema não segura toda a essência que você tem na obra não não segura mesmo é um livro que lhe dá margem a muitas reflexões a reflexões sobre o que nós estamos fazendo na nossa sociedade o que é ética o que é que nós podemos fazer será que nós somos realmente como diz nós somos a imagem de Jesus Cristo a imagem de Deus será que nós estamos tentando ser deuses na terra será que nós temos direito de fazer as coisas que nós fazemos são muitas reflexões e de um livro que é de 1963 outra coisa que eu queria falar sobre essa edição da Aleph é que no final você encontra uma entrevista com o autor certo um ensaio jornalístico e um texto escrito pelo autor compositor estudioso de cinema e pesquisador de literatura fantástica Braulio Tavares então são extras muito bons que você tem aqui nessa edição da Aleph aqui também fala que Pierre Bulli foi chamado para escrever a continuação um roteiro da continuação do filme mas que não foi utilizado ele fala que ele não gostou do final que foi feito para o cinema mas eu acho o final do cinema muito muito mais interessante e mais vivo na cabeça da gente e de uma surpresa e um impacto muito muito grande é muito não que esse daqui não tenha um final que seja impactante mas aquele dali eu acho que eu estou eu acho que eu vou terminar aqui porque eu estou muito melancólico espero que vocês tenham espero que vocês tenham gostado do deste vídeo se vocês não leram este livro leiam eu acho que ele me deixou um pouco triste eu acho que eu acho que é isso eu acho que que o que o as mensagens do livro me deixaram meio para para baixo quando eu quando eu penso nele mas é um bom livro é é um bom livro mesmo é essencial é essencial para você se questionar como ser humano espero que vocês tenham gostado quem gostou dá seu likezinho aí embaixo quem não está inscrito no canal se inscreva e em breve estarei aqui trazendo mais coisas para vocês beijo bye para gente volta eles acham esse relato numa garrafa de um sonho de novo aqui agora antes de continuar eu vou ser chato numa coisa que eu fiquei encucado pensando cara eles vão viajar dois anos 365 dias vezes dois não vou fazer acontecer eles vão viajar dois anos três pessoas numa nave será que vão conseguir ter comida até lá com tem habilidade integr hoje não está fora daí o outro detalhe engraçado que não vou falar não se eu for falar não é spoiler não vou fazer isso com vocês não e assim tchau tchau Obrigado.